NINTENDO BAN Vou deixar na descrição do vídeo O tutorial dele Vou deixar também os agradecimentos Ao pessoal da GBATEMP É tudo em inglês, não vou nem arriscar falar os nomes Então, que sim, não sei como se pronuncia Então, muito obrigado A toda a equipe que desenvolveu essas ferramentas Em especial para o Jorginho Que me ajudou Eu fui fazer, me bati um pouquinho Ele me ajudou por videoconferência O problema é que quando você vai dominando o assunto Os termos começam a ficar muito fáceis Para nós que somos mais leigos A primeira vez que a gente vai mexer A gente se bate um pouquinho Então, tem um tutorial Que o link está na descrição É o primeiro link E eu vou fazer agora um passo a passo Essa é uma forma básica De você fazer o tema Onde você vai mexer apenas na imagem Da tela principal E na imagem, quando você vai em configurações Mas se vocês pesquisarem Após aprender a mexer isso Vocês podem conseguir fazer maravilhas Como o Jorginho Que ele mexe, inclusive, nas disposições dos botões Mas já falo Se você não fizer bem feito Dessa forma A hora que você for mexer Vai travar o console E vai ter que ficar reiniciando Que se torne uma coisa muito chata Então no vídeo de hoje Vamos finalmente Demorou um pouco Porque eu estava sem tempo Para aprender a mexer nesse programa A fazer temas Você vai poder pegar uma imagem Sua ou da internet Vai ter que deixá-la no padrão Que o tema aceita Que o programa aceita E vai poder pôr Os seus próprios temas No seu console Então vamos agora Para o computador No primeiro link Na descrição do vídeo Você vai achar um tutorial online Feito pelo próprio Jorginho Domingos Como criar seu próprio tema Já no segundo link Você vai ser redirecionado Para o site da NVIDIA Onde você vai poder baixar As ferramentas de textura Para Adobe Photoshop Onde você vai conseguir Que seja transformado Uma imagem em PNG Para DDS Já no terceiro link Você vai baixar o modelo De tema Para você conseguir utilizar Na versão 5.1.0 Da Nintendo No quarto link Da descrição do vídeo Você vai conseguir baixar O quarto tema Na versão 5.0.0 Ou 6.0.1 Da Nintendo E no último link Na descrição do vídeo No quinto link Você vai ter aqui O programa Switch Temes Na versão 3.1 De forma offline Então vamos voltar Ao tutorial Que seria o primeiro link Então você tem que ter Uma ferramenta Para você poder Mexer nas fotos E principalmente Transformar essas imagens Em DDS Eu recomendo fortemente O Photoshop Tem um link Para Photoshop Aqui nesse tutorial Eu não vou deixar Esse link no vídeo Quem quiser baixar Pode baixar por aqui Vai ter um pouquinho de propaganda Mas insista Que você consegue Quem não quiser Mexer no Photoshop Quiser só pegar Uma imagem pronta Pode usar Um link Que tem Online Seria um www Uma página web Esse daqui Só tem uma restrição A sua foto Tem que estar Em até 2 megas E imagem Em PNG Usando então Esse link aqui Você vai conseguir Pegar a sua imagem Em PNG De até 2 megas E transformá-la Em DDS Que é o formato Que o programa Vai aceitar Se você for usar O Photoshop Então você vai ter Um plugin Para ser instalado Que é esse daqui Mas eu deixei o link Na descrição do vídeo Que seria o segundo link E você precisa ter Uma As pastas Que seriam lá Os Titles São pastinhas Com 0s e 1s 1s 0s e 3s Você pode baixar Por aqui Se você quiser usar Na 5.1.0 Ou você pode pegar Direto na descrição Do vídeo Que é O terceiro link E se você for usar Na 6.0.0 Ou 6.0.1 Você pode fazer O download Então pelo Quarto ícone Desculpe Quarto link Na descrição do vídeo Ou diretamente Pela página Se você fizer Aqui pela página Você vai ter Um pequeno Propaganda E você ajuda O Jorginho Se você Que pegar Direto pelo canal Vai ser mais fácil Não tem propaganda É um link Do Mega Meu mesmo E você não vai Ter trabalho nenhum E você vai precisar Também Do programa Do Switch Teme Injector Eu estou deixando Na descrição do vídeo O Injector 3.1 E o que é Offline Mas se você Estiver vendo Esse vídeo Daqui um tempo Não for Recente Já estiver No canal Mais um mês Você pode Entrar direto Nesses dois Links Qual você For querer Pegar Que ali Pode Vai ter Provavelmente Uma versão Mais nova Mas para quem Está vendo Assim que o vídeo Foi lançado Pode assistir Por aqui Mesmo Assistir Não Baixar Bom Com o link Número 3 4 E 5 Esse daqui É a base Ou seja Essa aqui Seria a foto Que você Vai preparar E vai deixar Com 720p Preparada Com o photoshop Ou pela Aquela página Na internet E vai deixar No formato DDS No seu computador Isso aqui Foi então O Jorginho Que me forneceu Então Essa imagem base Que tem o símbolo Do canal 01 Por isso que tem um X Também vou arrastar Parar de trabalho Não preciso mais Do zip Vou apagá-lo E agora Eu vou pegar aqui O switch TM 3.1 Offline Caso você esteja Vendo esse vídeo Mais pra frente Vá pelo link Do tutorial Online Pelo primeiro link Baixe uma versão Mais nova Eu dei então Uma organizada Então aqui A base Para 5.1 Da Nintendo A base Para 6.0 Da Nintendo Ou 01 E aqui a imagem Que você criou Que você quer fazer Como tema Vamos descompactar O último link Da descrição do vídeo Que é o switch TM Na versão 3.1 Então vamos Por aqui Do lado E está vendo Esse switch TM Que está marcado Esse aqui é um atalho Que eu criei Para vocês Para não precisar Ficar abrindo a pasta E criando o atalho Então vamos Arrastar aqui Parar de trabalho Já posso fechar Já posso Deletar essa pasta O atalho Acabou fugindo Da área Que eu delimitei Para a gravação Do vídeo Mas está aqui Do ladinho Então pronto Essa aqui é a pasta Do programa Não posso excluir Aqui eu tenho A base Para 5.1 Para 6.0 E 01 Aqui o meu atalho Para o programa E aqui a imagem Que eu quero Transformar em tema Vamos abrir agora O programa Switch TM Na versão 3.1 Offline Então vamos Abrir o nosso Programa Deixa eu só Centralizá-lo Aqui tem uma descrição Em inglês Do que quer dizer Cada arquivo Na última pasta Lá dentro Da pasta com 0 E 1 Vamos aqui Para o botão Retangular Logo acima Open SZS Vou abrir Eu tenho que apontar Para a minha pasta Como eu quero Na 6 Alguma coisa Da Nintendo Então vou abrir Essa daqui Vou pegar Com 0 E 1 A primeira Vou abrir Vou abrir Pronto A primeira coisa A fazer Eu vou alterar A página Que seria A imagem Que seria A tela principal Onde tem os jogos Então esse Residente Menus .sgs Vou clicar Aqui em Abrir E agora Eu vou mudar Aqui para a orelha Inject E path Apertei aqui E aqui está dizendo Eu preciso Achar o meu Arquivo DDS Estão vendo Aqui os 3 pontinhos Aqui do ladinho Onde está marcado Na tela Vou clicar nele Vou vir aqui Para a área De trabalho E vou achar A imagem base Que seria Aquela imagem Do Nintendo Banner Que o Jorginho Deixou para mim Então vou clicar Nela E no botão Abrir Agora O que falta Eu fazer Eu já selecionei O meu arquivo SZS E eu quero injetar Essa imagem Em cima dele Então vou por aqui Patch And save Se você estiver Usando o 6.0 Como uma matriz E você quiser injetar Numa cópia dele Ou seja Num 6.0 Para você não perder A matriz Você pode agora Escolher uma outra pasta Eu vou injetar Em cima da própria Que eu estou usando Caso eu precise Fazer um outro tema O que eu faço Eu vou lá E baixo a matriz De novo Então não sei Se vocês entenderam Você pode abrir Numa pasta E injetar Numa outra Para ser a final Ou você pode Abrir numa E injetar Em cima dela mesmo Só que daí Você vai perder A matriz Ela vai virar Numa Do canal Nintendo Bank No meu caso Então vamos lá Vou clicar aqui Na 6.0 Vou clicar Lá Na última E eu não peguei O residente menu Então agora Eu seleciono O residente menu E eu salvo Aqui ele vai dizer Que já existe Quero substituir Quero E substituiu Aqui ele deu Uma mensagem Que deu tudo certo E eu dou ok E pronto O meu tema Já está pronto Só que eu posso Ir mais além Sabe quando você Clica em opções E geralmente Não aparece nada Mas dependendo Do seu desbloqueio Pode ser que apareça Então vamos deixar Uma imagem lá também No caso Eu vou usar A mesma imagem Da tela principal Mas eu poderia Jogar uma segunda Imagem diferente Pelo que eu testei Na versão 5.1 Sempre que você usa Aquela segunda imagem Na tela de opções Ele aparece No 6.0 No que eu testei Não apareceu Mas vamos deixar preparado Vai que o teu Vai que o teu Desbloqueio permite isso Ou o desbloqueio evolui Então vamos fazer novamente Open SZS Está aquele retângulo em cima Agora nós vamos aqui No como Que seria A tela de opções Então como Abrir E agora A foto é a mesma Se fosse uma foto diferente Eu virei aqui Nos três pontinhos E mudaria Então novamente No botão ali embaixo A direita abaixo Patch and save Cliquei no patch and save Ele vai perguntar Aonde eu quero pôr Eu quero pôr dentro Da própria pasta Então simplesmente Eu venho e Tanto faz se eu clicar aqui Ou não clicar Porque ele vai Sobre escrever Vem aqui e ponho em Salvar Ele vai dizer que já existe E pronto Eu poderia estar fazendo isso Numa pasta diferente Para eu não perder Minha matriz Dei ok E pronto O tema está pronto E se eu fosse fazer Na versão 5.1.0 Vamos fazer agora Então nessa versão Para a gente ver Que vai ser exatamente igual Então vamos abrir O programa de novo Vou vir aqui em Open SDS Esse botão logo acima Retangular Apertei Agora eu não quero Essa pasta Então deixa eu sair dela Na verdade deixa eu vir Para a área de trabalho Acho que vai ficar mais fácil Agora eu quero fazer Uma para 5.1 Então clico na 5.1 Abrir Clico na primeira pasta Abrir Na pasta Abrir Na pasta Abrir Poderia fazer dois cliques Só que como eu quero Que apareça no vídeo Assim vai ficar mais fácil Então o que eu quero fazer Resident menu Abrir E eu venho aqui Inject path Na orelha Clico aqui Nos três pontinhos Escolho Na área de trabalho A minha imagem DDS Que nesse caso Vai ser a mesma Poderia ser uma diferente E agora Patch and save O botão logo abaixo A direita Ele vai perguntar Onde que eu quero pôr Eu vou pôr na mesma pasta Então Resident menu Salvar Ele diz que já existe Eu dou sim E pronto Está feito Agora eu vou vir novamente Em open scs Agora eu quero mexer Na como Que seria Aqueles opções Poderia ser uma imagem Diferente Eu vou fazer com a mesma Então eu clico aqui Em abrir Agora eu vou vir aqui Em imagem Não é a mesma Então não preciso trocar A imagem A imagem DDS Aqui Agora eu venho Simplesmente E patch and save E escolho A Como E salvar Substituir Então vocês entenderam Para a versão 5.1 Em todos os bloqueios Que eu testei Que funcionam legenda Se não Não vai funcionar Ele mudou tanto A imagem Da tela principal Quanto a imagem Das opções Já na 6.1 Eu fiz Mas para mim Não funcionou Mais fácil Você não vai perder Nada com isso Pronto Agora basta eu pegar Essas pastas aqui Selecionar E pôr dentro Do meu console Na pasta apropriada Se for o SXOS É na pasta SXOS Pasta titles Se for na pasta HENIX Na pasta HENIX Titles Se for o Atmosphere O RICATE Na pasta Atmosphere Na pasta Titles Então simplesmente Eu vou colar Vou mostrar aqui Para vocês Numa versão 6.0 Só para finalizar Então o vídeo Então eu abri O meu cartão Micro SD Do meu Nintendo Switch Deixa eu mostrar Aqui para vocês Se eu estivesse Usando Aqui é a raiz Do cartão Se eu estivesse Usando O RICATE Atmosphere Eu viria na pasta Atmosphere Na pasta Titles E pôria o meu tema Aqui dentro Se eu estiver Usando o RENIX Eu vou vir aqui Na pasta RENIX RENIX E vou vir dentro Da pasta Titles E vou pôr aqui dentro As pastinhas Que eu criei E como eu vou mostrar Para vocês Não é SXOS Mas funciona para todos Eu vou entrar Aqui na pasta SXOS Se você não tiver Crie ela Porque as outros bloqueios Já tem essas pastas Titles É padrão O SXOS não Então eu criei aqui Ou já tenho a pasta SXOS Eu já criei Ou tenho a pasta Titles Vou entrar na pasta Aqui a legenda Do Skyrim A legenda Do Zelda Avançou bastante O Mafra Me passou Uma versão Um pouquinho mais nova Está travando Bem menos E daqui a pouco Quando sair Definitivo Eu faço um vídeo Só para ela Então olhem lá A descrição Do vídeo Do Zelda Que já tem A legenda 2.0A Se eu não me engano Ou do E2.0B Mas já tem Legenda nova Na descrição Do vídeo Do Zelda Podem baixar Lá que está melhor Então beleza Só repetindo Abri o meu cartão Micro SD Vim na pasta SXOS Vim na pasta Titles E aqui dentro Eu vou agora Abrir a pastinha Que eu mexi Com o meu Switch Temos Injector Então vou abrir Aqui a pastinha Vou pegar Esses dois aqui Na verdade Eu mexi Só nessa aqui Mas eu vou pegar Essa daqui Que se eu tiver Feito modificações Mais Digamos assim Avançadas Isso daqui Me permitiria Mexer em botões Veja Esse processo Ele é bem básico Você só vai mudar O fundo da tela Principal A imagem Da tela principal Pondo uma imagem Sua Que você queira E a imagem Das opções Mas tem como Fazer miséria Como vocês já viram Nos temas Jorginho Só que isso é muito complexo E então eu não vou ensinar Aqui apenas um básico Para você poder Começar a mexer Nos seus próprios temas E lá também Quando mexe em botão Se você errar Começa a travar O console Não vai estragar Mas aí tem que ficar Renunciando Que é muito chato Então selecionei As duas pastas Vim Joguei as duas pastas Aqui para dentro Beleza Poderia Posso agora guardar Nessa daqui Ou jogar fora E o meu tema Já está dentro Da pasta SXOS Da pasta Titus Então agora vamos Ejetar O meu console Ou tirar o cartão Micro SD Do adaptador Vamos ligar o console E vamos mostrar Para vocês Funcionando o tema Então com o console Em RCM Poderia ser pelo computador Vou usar aqui o dongo Só para ficar mais fácil Vou pôr aqui o dongo Luzinho ficou azul Ficou verde Ligou Já posso tirar o dongo Poderia usar o celular Se for compatível Com o ATG Lógico Poderia usar também O computador Então vamos ver aqui o tema Estou ansioso para ver Eu não testei antes Eu estou fazendo direto Aqui com vocês Então vamos ver Estou bem ansioso Obrigadão E Jorginho Nossa ficou muito top Pô gostei Gostei Até achei que não ia ficar Tão bonito Porque os temas dele São maravilhosos Mas gostei bastante Olha eu acho que Eu vou até deixar Na descrição do vídeo O quinto O sexto link Com o Nintendo Bank Tá Para quem quiser pegar Aqui ficou legal Gostei Acho que é porque É meu canal Da gente ficar meio Deixa eu ver se Tem uns que você Põe a tela para o lado Daí ele Ele passa aqui Deixa eu ver se ele vai Não Acho que o Jorginho Ele programa alguns Que eu vi que tem uns Que você puxa para o lado E ele some Fica aparecendo o logo do canal Então isso aqui É só um exemplo Básico Tá Eu achei uma forma Bem fácil Na verdade É fácil Porque o Jorginho Fez o tutorial Lá Mas Se for você mexer direto Quando eu fui tentar fazer isso Estava tudo em inglês Estava bem complicado Com o tutorial Jorginho Já ficou bem de boa Já ficou bem mais fácil Então isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Um abraço a todos Até o próximo Tchau 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 Tchau